E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Dia da coleta no canal Emiclash Batalha com os decks clássicos Pegamos aqui aquele Aquele deckzinho E porcos reais e Mega Cavaleiro Vamos proteger o Mega Nossa Deck Counter dele galera Deck Counter Por nosso dragãozinho aqui Opa! Ótima Bola de Fogo Muito valor Se der tempo Porcos reais na frente do dragão Não vou nem jogar a flecha galera Deixar o dragão levar Vamos pôr o Pailixir O dragão vai levar a torre Vamos mandar um joia aqui pra ele E agora é só a gente entrar no modo defensivo Já que o deck dele tem P.E.K.K.A. E é Counter do nosso Mega Então Basta entrarmos No modo defensivo Obrigado pelo Arqueiro Pôr aqui o nosso dragão Infernalis Já vamos levar aquele Goblin com Dardo Chato Extrair a P.E.K.K.A Beleza Defesa bem sucedida Pôr aqui pra travar O Arieta Foi suficiente Ficar esperto com os servinhos dele Provavelmente ele vai pôr os servos O cara já desistiu Jogou um Veneno lá no meio Na Torre do Rei Desistência Vamos pra três coroas Então Três coroitas Vamos dar aqui um joia É isso aí, brother A vida não é fácil, não Bora pra segunda batalha Segunda partida Batalha da Estratégia Elixir duplo Vamos pegar os Goblins lanceiros E agora Vou pegar o Ariete Como a internet demorou a começar Acabou escolhendo por nós Eu não queria dragão infernal Preferiria mosqueteira, galera Paciência Eu vou sair de Ariete Aqui no fundo Pra gente ver como ele reage Vou soltar um Fogueto Lá na Mosqueteira Soltar os Servos aqui Pôr a Valkyria por trás Já que depois ali O Bombardeiro Eu vou forçar na Lene Eu posso, tá? Soltar o nosso Fantasinha Camarada Rolar um Tronqueba Com o Fantasma Pra dar conta da Bandida Dragão infernal Colou na Lene Da esquerda Beleza, ele deu o tronco pra nós Muito bom Colocar aqui que ele vai jogar O Mega O Tasminha O Tasminha camarada Vamos puxar esse Mega aqui Com a Ariete Pra outra lane Travar tudo aqui com a Valkyria Beleza, a partida vai indo muito bem pra nós Separar nossos Servos O cara parece que desistiu, galera Não faz sentido um cara Não faz sentido um cara desistir Tando com um deck de Mega Cavaleiro A qualquer momento ele pode montar um combo grande E vira e conseguir levar três coroas E vira e conseguir levar três coroas Mega Cavaleiro Mosqueteira Não faz sentido nenhum o cara desistir Besteira da parte dele Bom Vamos pra terceira e última partida do vídeo Let's go Galera, a internet Deu uma parada aqui Na terceira batalha Voltou Saiu pra fora Vamos escolher rato Senão não vai dar tempo Nossa Peguei dois corredores Galera Acabei pegando dois corredores Eu não quis dar o corredor pra ele Devia ter pego o Mago de Gelo Olha Esqueci de pôr o som nessa terceira batalha aqui Então vamos conversando aí Vamos tentar levar sem som mesmo Pôr aqui o Mago de Gelo Vamos pôr nosso corredor lá Separar os eletrocutadores Vou pôr aqui Depois que a máquina passar Pra ela tá tancando, tá? Jogar o Zap aqui nos esqueletos Vou pôr aqui o Golem Pra distrair Corredor Vou pôr aqui os servos Pra acabar com os esqueletos Eu joguei ali, galera Pra tancar, tá? Fazer esse Mago de Gelo Era pro Mago de Gelo Bater no Golem de Gelo Tentar fazer uma pressão aqui Nessa Nessa lane da direita Ótima bola de fogo Da parte dele Jogar um Zapzinho lá Nossa, bateu muito Pôr o Golem de Gelo Pra distrair a máquina Jogar os servos em cima da máquina Mais um corredor Zapzinho Beleza Não vai ter como Ele vai levar essa Torre da direita Que não vai ter como A gente evitar, tá? Tentar fazer um push grande Começar um combo grande Nessa lateral aqui, ó Leva essa máquina Levou Vamos puxar esses Goblins aqui O corredor tá batendo Olha lá, livre, galera Vai tomar o salto ainda Eu vou fortalecer mais ainda Pra tentar dar três coroas Porque as duas torres nossas Estão com pouca vida, né? É possível que ele leve As duas ainda Três segundos já era Essa não vai ganhando Isso aí Foi uma ótima partida Uma pena eu ter deixado sem o som, né? Desculpem aí Bom Se vocês gostaram do vídeo Vou pedir que curtam Compartilhem Inscrevam-se Comentem E o mais importante Fiquem todos com Deus Tchau